Fala galera, beleza com vocês? Eu sou o Cado e a minha convidada do quadro de hoje é ela, minha amiga Stephanie. Oi gente! E nesse vídeo nós vamos fazer uma coisa diferente. Bom, o nosso câmera vai dar um tema e aí a gente vai ter que falar coisas sobre esse tema. Por exemplo, filmes, objetos e quem errar primeiro vai levar uma pequena surpresinha aqui em cima. Preparada? Preparado. E você, preparado? Acho que sim. Então vamos lá. Vamos lá. O tema é cozinha. Cozinha. Garfo. Fogão. Faca. Queijo. Colher. Pano de prato. Prato. Copo. Armário. Taça. Porta. Faca. Porta não, né? Tem coisa de cozinha, porta vai pra tudo. Sério? Pegar a agulha aqui, vai lá, o número de uma oito. Cinco. Cinco. Fechar o nariz também? Chega o escravo. Mejora o nariz. Pode. O que é isso? É Nescau? Acho que eu também também. Vai. Ai, que bagado. O tema é... Filmes. Desvaldo Pro Futuro. Se eu fosse você. Grease. Fecha, eu te amo. Meu passado me condena. A culpa das estrelas. Little Stitch. Querido John. Desvaldo Pro Futuro 2. Star Wars. Rock Balboa. Isso. Isso. Número 2. Chegou? Meu Deus. Vai. Acorda a minha cabeça. Onde? O que é isso? Suco. Que delícia. Cheiro de chocolate com uma aranja. O tema é escritório. Computador. Lápis. Caneta. Mouse. Grampiador. Borracha. Teclado. Cadeira. Cortina. Janela. Papel sulfite. Ela que perdeu, hein? Cortina, não vai? Número 8. Tá bom. Meu Deus. Meu Deus. Vai. É líquido e sólido. Tá descobrindo agora. Eca, que nojo. É leite. O tema é frutas. Frutas. Banana. Macé. Caju. Goiaba. Uva. Melancia. Pera. Pêssego. Ai, meu Jesus. Goiaba não. Jabuticaba. Mexilica. Mexilica. Laranja. Amicha. Manga. Mamão. Cajá. Caju. Já foi. Caju já foi? Já foi. Já foi? Caju. Caju foi. Número 1. O que é isso? Purpurina? O que que é isso? É pra você brilhar muito no nosso vídeo. Por que você vale muito? Vai, pra você no tema. Eu gostei muito. O tema são países. O tema é países. México. Austrália. Argentina. Brasil. Estados Unidos. Armênia. Alemanha. Arábia Saudita. França. Egito. Deu ruim. Três. Já foi? Não. Então já pega agulho. Agora eu vou ficar melecada para um caramba. O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? É farinha. É farinha de rosca do que é de trigo? Tem nem escalonho aqui. Não, faz isso. Tema é emissoras. SBT. Globo. Rede TV. Televisa. TV Góspel. BBC. TV Aparecida. Esporte TV. G1. 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 Acho que todas as investigas praticamente estão na minha cabeça. O tema é cantores. Sanji. Júnior. Maria Rita. Frank Sinatra. Kassia Heller. Renita. Renato Russo. John Lennon. Ai, eu chame-se Kevinho. Temaia. Kassia Heller. Ah, olha isso! 4. Pode? Não consegue, né? Ah, agora sim! Gostei dessa, gostei. Gente, eu tô virando um bolo ambulante. Kassia Heller. Se você errar, fica empatado. Se ela errar, você ganha. Ai, meu Jesus. Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? O tema é profissões. Atriz. Atriz. Engenheiro. Médico. Cantor. Enfermeiro. Cozinheiro. Administrador. Advogado. Juiz. Garçom. Cozinheiro. E já foi! Ih, já foi! Ah, eu queria que fosse minha. O que que tem aqui, meu Deus do céu? Vai. Ai, meu Jesus! É água? É água. Que bom. Já lavou. Pronto. Nossa, minha cabela tá uma maravilha. maravilha. Que coisa linda! Olha isso! Ai, meu Jesus! E é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Foi muito bom. E se vocês ainda não foram inscritos, se inscrevam aqui na Raio. E também se inscrevam no canal desta menina e Stephanie. Muito obrigada. É o livre, leve e louca. Curtam, compartilhem, ativam o sininho de notificações. Aí vocês não vão perder nada. E é isso, galera. Muito obrigado. Espero que vocês assistem nossos próximos vídeos. Um beijo! Valeu! Tchau!